...nos receber na casa de Marciata Branca. Aí o templo isolado, visível. ...os pacientes sendo conduzidos para a estrela. ...e os mestres fazendo o coroamento. ...com muitos bancos nessa área da estrela, que hoje tem seu número bem reduzido. Os mestres fazem a anodização e vão se posicionando nos esquives. Pois que fazem entrega, convido as ninfas, que vão incorporar o povo de Emanjá. ...o povo das águas, as princesas e as sereias de Emanjá. 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 O dia estava amanhecendo e todos em forma para a consagração, para este ritual. As gregas, as samaritanas, as missionárias todas, ainda em poucas falantes nesse tempo, preparam-se para o ritual. Toma suas posições e enquanto o sol nasce, chega o mestre Tumushi, mestre Nabi Sassi, é o primeiro a entrar para se espiritualizar. Tumushi Agora o primeiro mestre Jaguar, mestre Nestor, Tum Araquim, seguido pelo mestre Michel Trimussumana. Música Música Primo Tumushi, tendo recebido seu juramento, retorna para depois se conduzir. Primo Tumushi, tendo recebido seu lugar para receber as estrofas que se apresentam junto aos seus adjuntos. Música 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 Música